Foi, isso, vamos, passada lateral, passada lateral, foi, deita Aê, um, dois, 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 três, quatro, pé na frente com o neve Passada lateral, foi, sobe, 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 um, gira, gira, diagonal aqui, isso, um, gira, diagonal, vamos, excelente, boa, diagonal, vou jogar a bola aqui, foi, foi, vem aqui, fora diagonal, foi, vai, vem, vem, Pegar a bola desse lado ali, desse lado, vem aqui, ó, pegou aqui, ó, rapida aqui, ó, aí vai, deixa a bola, viu, pegou aqui, ó, aí sai, ó, pra dar essa bola, eu vou citar mais ou menos pra bater Vem, para, costa, 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 pisa de lado, aí, bora, vem, parou, vai lá, volta na linha, volta na linha, pisa de lado, vai lá, Africa, pode, passa, corta, comenta, Pifa, comenta, pisa de lado, aí, bora, volta na linha, Entrou, corta a linha, foi, foi, tira, tira, entrada, entrada, 2, a perna, 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 a perna.